Mas teve aula de surf, não teve? Você não aprendeu a surfar umas ondas gigantes? Não, não. Minha personagem surfista, ela brinca em ondas pequenas mesmo, grandes assim, é difícil, né? Não consigo pensar nisso. É, mas é porque assim, o nosso convidado de hoje, amor, ele assim, ele podia depois dar umas aulinhas pra gente, porque não é que ele pega uma onda, são big waves, assim, é tipo uma coisa surreal, sabe? Não, e ele é o máximo. Ele é atleta, é premiado, já foi estrela de reality. Ele é pai, ele é marido, ele é um gato, ele é todo tatuado. Ele fez o Brasil todinho se apaixonar pelo jeitinho positivo de levar a vida. E já subiu pelada em prancha. Que isso? Ah, minha filha, esse pode hoje. Tá ansiosa. Vai ver que a gente precisa um pouco disso dele, né? É porque a vida é irada, né Fernanda? Vamos curtir. Pedro Scubi! Amo! Palmas para ele! Finalmente! Pedro Scubi, você aqui. Prazer, tá aqui. Tinha que começar com a travadinha, né? Sim. Pior que antigamente eu passava batido pela travadinha. Ninguém notava. Hoje em dia, qualquer travadinha que eu dou, todo mundo já começa. Inclusive todo mundo Quando dá uma travadinha Ih, scubizou E quando você dá essa scubizada Que a pessoa Você lembra o que você ia falar? Às vezes não Eu dou realmente Essas travadas Na verdade Eu penso demais Às vezes vai atropelando um pensamento no outro Eu desligo Mas você desliga Você vai pra algum lugar? Tem algum pensamento na sua cabeça? Na verdade tem, então É que eu já tô pensando em outra coisa O assunto ali já acabou Já passou daqui Ah, que desinteressa Eu não desligo Tipo, vou pro nada Eu vou pro outro pensamento Por isso eu travava Obviamente, muito menos Do que eu travava no BBB Porque no BBB eu pensava muito no fora Eu ficava pensando muito em outras coisas Ah, você viveu mais pensando no fora Do que vivendo ali dentro mesmo Ah, mas eu tinha muito motivo pra pensar aqui fora Pô, a mulher azida Exatamente Então às vezes De fato Eu queria sair dali, né Então tipo Eu amo Eu não queria estar ali A verdade é que eu topei uma coisa Você se arrependeu? De ter entrado lá Quando você tava lá dentro Em algum momento você pensou assim Cara, o que eu tô fazendo aqui? Nem um pouco Acho que eu levei mais numa coisa assim De me testar assim Falei, cara Vou viver essa experiência Claro Foi uma experiência muito louca É muito louco Você ter a sensação de que Você não pode sair de um lugar É muito louco Ainda mais você Que viaja o tempo todo Você tá cada hora num lugar, né Você tá numa casa Animal e tal Depois você começa Putz, eu não posso sair daqui Cara, não posso sair dos meus filhos Eu não posso nem falar Você achou que ia ser mais fácil? Achei... Não, na verdade Eu achei que fosse ser mais difícil É? É Achei que depois assim Eu fui me adaptando àquilo ali Assim, tipo Fui, ah não, tá de boa Aceitando mesmo Levando No final No final foi muito difícil Mas quando você recebeu o convite Você pensou Na hora Porra Vou nessa Vai ser irado Ou você pensou Pô, mas Será que eu vou ficar trancado lá? Será que vou? Será que não vou? Eu já tinha recebido Pros outros, né Pra outros Você já tinha recebido? Cara, não passava nem perto Da minha cabeça de O chumbo foi, né O chumbo foi E saiu rápido também, né Foi Então, o primeiro Me chamaram Esse primeiro depois Que foi o que o chumbo Começou a ter pipoca e Sim, a primeira edição Com pipoca e camarote 2020 Me chamaram Pô, não passou nem perto Da minha cabeça, não Não, nem Nem perrado Tá, eu tinha falado comigo Depois de novo E aí Dessa vez A menina lá Acho que da produção Eu falo É a última vez Que eu tenho Olha só, hein A terceira vez E aí eu falei, cara Será? Acho que Eu tava assim Foi um ano muito atípico Assim, porque Foi um ano muito bom Da minha temporada De Onda Gigante Que começa em outubro Dezembro Já tinha acontecido tudo Já Onda Gigante Eventos Já tinha me dado bem No campeonato mundial Já tinha sido premiado Já Tava tudo acontecendo Eu falei, cara Tá tudo perfeito Minha temporada já foi Aham Tô de férias E realizei bem O que eu tinha que fazer Aí eu falei, cara Mas esses três meses agora Então acho que eu posso Viver essa experiência Muito doida mesmo Pensa Tchau, tchau.